Oi, meus amores. Hoje eu vou fazer um karaokê. Eu vou tentar cantar uma música em mundo que vorrei. É italiano. Significa o mundo que eu queria. Que é um mundo de amor, de bondade, onde não tem raça, não picou, não tem religião, onde o Deus que todos adoram deu só. Eu vou tentar cantar essa música. Ela é meio difícil. Às vezes é alta. Às vezes eu não estou com a potência completa da minha voz. Então, eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem. Ela vai estar tocando ali na minha televisão. A letra, né? E eu vou estar lendo e eu vou estar cantando. Espero que vocês gostem, tá? Então, tá bem. Vamos tentar. Conta e volta de seu pensado, sou. E meu mundo está cadendo, sou. Dentro um mar, é pieno de folia e pura crise. Quanto em volta avrei voluto, anch'io, aiutarei questo mundo mio per tutti. Quanto em volta avrei voluto, anch'io, aiutarei questo mundo mio per tutti. Per batere di più. Avrei bem mil amori, il mondo che vorrei. Avrei bem mil amori e mille braccia a pé. Que bimbo di domani, che colori occhi, che o dono di più, salva-lhi anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è raça, non c'è mai colori. Per chi cori di chi è un altro dio, è uguale a mio. Per chi spera di di un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso. Il mondo che vorrei. Se spacerebbe fiori, non sentiremmo più il sonno dei canoni. Il mondo che vorrei. Il mondo che vorrei. Farebbe più giustizia. Per tutti quelli che. La guerra rano vista. Che colori occhi, che o dono di più, salva-lhi anche tu. Come si fa. A rimanere qui. Immobilicosi. Indiferente ormai. A tutti bimbi che non cresceranno mai. Ma che se suare. Ascoltare non cambiare. Regaliamo mondo quella parte. Che non può aspettare più. Il mondo che vorrei. Il mondo che vorrei. Avete tutto colori. Il mondo che vorrei. Se camerebbe amore. Se camerebbe amore. Oh. Strinde forte. Leme e mani. Semperai. Il mondo che vorrei. Il mondo che vorrei. Il mondo che vorrei. Oh. O. più... Er individual.